E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como excluir um Shorts do seu canal YouTube pelo celular? Lembrando que na descrição tem a promoção no canal, você pode ganhar um Pix de R$250,00. Clica aí e dá uma olhada. Vamos lá ao que interessa. Eu tô aqui no meu YouTube, na minha conta YouTube. Você vai ter aqui o ícone do seu perfil, você vai tocar aqui. Tocou, ele vai dar várias opções, você vai escolher a opção seu canal. Na sequência, você vai ter a opção Gerenciar Vídeos. Então, toca aqui nessa opção. Ele vai abrir na opção aqui dos seus vídeos, mas o que a gente quer é a opção Shorts. Então, aqui no meio, você já encontra a opção Shorts. Toca nessa opção. Aguarde aí carregar, demora um pouquinho as vezes. E você vai escolher o Shorts que você quer apagar. E como que faz isso? Aqui no canto, ó, tem três pontinhos. É bem pequeno mesmo, poderia ser até um pouco maior, mas enfim. Então, você toca nessa opção. Ele vai abrir essas outras opções. E, inclusive, tem a opção que nos interessa, que é a opção Excluir. Você toca, normalmente ele pede pra confirmar e já era. No meu caso aqui, eu não quero excluir esses Shorts, mas se for o seu caso, basta fazer isso que eu acabei de falar. Beleza? Na descrição tem a promoção no canal pra você ganhar o Pix. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.